O Dia Internacional das Florestas e da Árvore, lembrado no dia 21 de março, marcou o trabalho de órgãos públicos e entidades que trabalham pela preservação e manutenção dos recursos naturais. A integração com outros órgãos foi fortalecida para fazer frente aos casos de desmatamento e exploração ilegal das florestas. Por meio do convênio com o IAT, operações conjuntas são promovidas em várias regiões do Estado e com o apoio de outras entidades ligadas à defesa dos recursos naturais. Campanhas educativas trabalham com a conscientização de adultos e crianças sobre o porquê cuidar da terra e da mata silvestre. No Paraná, o Batalhão da Polícia Ambiental Força Verde está à frente das ações de fiscalização, tanto que em 2021 as operações e atendimento de ocorrências resultaram em 2.287 autos de infração de crimes contra a flora, lavrados e em mais de 51,7 milhões em multas aplicadas ao longo do ano. Outros órgãos do Estado ou empresas públicas como o Instituto Água e Terra, Sanepar, Simepar e a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo estão envolvidas nessa rede. O acompanhamento das áreas desmatadas é feito rotineiramente pelos policiais militares por meio do policiamento motorizado. Dezenas de áreas são monitoradas para identificar pontos sensíveis e os responsáveis por devastações da flora silvestre. O balanço da unidade aponta que desde 2019 houve um aumento crescente de ocorrências atendidas e mais flagrantes e multas. Os autos de infração em 2019 eram 1.671 e subiram para 2.287, dois anos depois. O valor total de multas aplicadas pelos policiais militares ambientais também subiu. Ao longo do último ano, o batalhão recebeu mais de 19 mil chamadas sobre denúncias de crimes. A denúncia é a forma de contribuir para minimizar cada vez mais os crimes contra a flora silvestre. O principal canal do batalhão ambiental é o Disque Denúncia 181.